Fala aí pessoal, Nick aqui e hoje eu tô trazendo aqui mais uma vídeo-aula aqui pra vocês. O vídeo de hoje é de como baixar e instalar o Rei Minimap e botar no Minecraft. Bom, primeiramente aqui ó, já vou tá deixando o link aí pra vocês na descrição. Do Rei Minimap e do Mod Loader MP e do Mod Loader, esses dois. Bom, primeiramente vocês vêm aqui ó, %AVP data, %AVP data, %AVP data, %AVP data, %AVP data, %AVP data, %AVP data. Vem Minecraft, abri com, %AVP data, %AVP data. Então eu vou botar aqui, meta-info, vocês escolam ela, %AVP data, %AVP data, %AVP data, %AVP data, %AVP data. E depois disso vocês fazem isso que eu vou fazer agora. editando... nossa... editando pelo cantax, editando pelo sinvegas, editando por três programas deixa eu ver agora... não sei se é um IP... e aí vocês abram aqui o mode loader, pega tudo isso daqui pega tudo isso aqui e arrasta tudo pra cá, só que eu já tenho, não vou arrastar depois de ter feito isso, abre o mode loader, faz a mesma coisa, sem esses dois pontinhos arrasta pra lá depois disso, vocês vêm aqui em rei minimap ah, pega tudo o que... tudo o DLL passa, tudo que tiver aí na página, arrasta pra cá deu, depois vocês fecham opa eu não sei se o meu vai funfar por causa que tá com o daisy mod instalado, então... não sei tá depois, fecha fecha, dá um... atualizar depois abre seu minecraft pra... aí ó, vai funcionar vou demonstrar aí o desenho pra vocês ali ó, uma boa tá lá no canto mas é... já até mostrei pra vocês que não é mentira que não some mas é isso aí espero que tenham gostado espero que tenha ajudado aí vocês mas... se gostaram aí do vídeo dê um like se gostaram mais em favorita em vídeo mais um abraço, valeu fui